Muito bem. Olá a todos. Empeçamos hoje o treinamento, dia 5. Não há esse treinamento, como sabem, mas hoje faremos dorsal e bíceps. Haremos exercícios para dorsal, espalda e para bíceps. Já veem o material que tenho aqui. Importante, acordem-se, calentar. Eu já há dado anteriormente nos exercícios, nos vídeos que colguei, vários tipos de calentamento. Por isso, não se olvidem, é importante calentar. Têm o método HIIT, têm o método Tabata, têm método aeróbico e método subir escaleiras, barrar, como vos há dicho. Hoje haremos espalda e bíceps. Dois coisitas importantes que tenho hoje. Já publicado. Uno dos negócios que utilizamos em nossa vida cotidiana. Não te borres de tu rinásio. Nos outros, tanto eu como meus companheiros e meus refes, também nos necessitamos. E eu penso que nestas alturas necessitamos todos, de todos e para todos. Agora mesmo, estamos intentando, como eu hago com estes pequenos vídeos, solucionar a distância e intentar mantenermos-nos em contacto. Porque nestas alturas é que vemos como necessitamos a la gente. Eu falo por mim. Vos echo muito de menos a todos os meus alunos, a todos os ginásios onde trabalho. E tenho que estar aqui, cerrada. Porque não falamos das grandes coisas que temos que fazer. Queremos que volvam rápido. Queremos que termine rápido. E que podemos volver a abraçar-nos, a hablar-nos e a compartir as coisas do dia a dia. Eu estarei para vosotros. Espero que para vosotros estareis para nós. Não se borrem dos ginásios, vale? Outra coisa. Unas dicas. Hoje vou falar da importância da vitamina C. É muito importante para a cicatrização das heridas. Para a circulação sanguínea. Para a função imunitária. É o metabolismo energético, ósseo e nervioso. Os antioxidantes captadores dos radicales. Então, tomem vitamina C. Vale? E começamos, então, a parte do treinamento. Empeço por espalda. E como temos também que nos rimos um pouquinho. Vem para que sirve um papel higiênico. Aí o temos. Empeçamos. Podemos fazer umas remadas. Barra, como muito, a rodilhas, cerca do corpo. Estira e sube. Vai abaixo. Flexiona bem. Junta bem as cápulas. Estira e sube. Podemos fazer remada. E logo, ao pecho. Remada. Ao pecho. E podes fazer remada. Ao pecho, quitando talones. E... Arriba. E abaixo. Remada. Ao pecho, quita talones. Apoia, estira, apoia, roda e barra. Um dos exercícios para a espalda. Podéis fazer para bíceps. Leche. Sienta. Bíceps concentrado. O codo vier apoiado. E... Podéis colocar a mão em la espalda. Afer. Direcho. E logo. Esquerdo. Podéis hacer. Bíceps. Martelo. Bíceps martillo. Podeis fazer Gira bem arriba Abarro Mantenham No codo alante do corpo Não coloquem para trás Para bici Vários exercícios Acordem-se Podeis fazer